Bom dia, bom dia galerinha, sejam bem-vindos a mais uma live aqui da Raiz, mais dois grandes prêmios, vamos fazer hoje Japão e Catar, né, Suzuka e Luceio, Lusail, não sei como fala, e posteriormente Austin, Cidade do México, depois São Paulo, Las Vegas e por último Abu Dhabi, não sei se a gente vai conseguir terminar nessa temporada, creio eu, aparentemente estamos nos encaminhando para que não, né, a vantagem aqui de construtores é muito grande, 200 pontos da Red Bull e aqui ainda tem mais ou menos ali uns 70 pontos de diferença do Vestapen para o Puché, então é bastante a diferença, vamos tentar tirar, vamos aproveitar essas corridas aqui, ó, Suzuka talvez deve a gente chegar na frente, mas eu não vou arriscar tanto, mas vai ser no Sol, agora no Catar e em Austin, essas duas a gente tem que aproveitar para tirar essa diferença, e é isso, deixa eu falar com vocês aqui, muito bom dia, bom dia Elioça, bom dia Fernando, bom dia Paulo Detto, salve Dias, seja bem-vindo, bom dia ao Fernando, eu já dei, não foi ontem encontrar o cofre no modo carreira, não, não sei, foi o Dias, né, é, só fizeram até o Q2, depois nós temos que terminar o nosso modo carreira, bom dia Carlos Eduardo, Eduardo, seja bem-vindo, bom dia Guizinho também, bom dia Chat, bom dia Guizinho, bom dia Caneta Game, seja bem-vindo, deixa eu ver o que mais que temos aqui, vamos terminar nessa temporada sim, vai ser campeão de piloto, certeza, eu gosto da confiança do Carlos Eduardo, ele me inspira aqui já, tipo não, já pensar na próxima temporada, salve Lucão, muito bom dia, que linda manhã, achando que o ADM não leva essa temporada, aí vai ter problemas na próxima por causa do teto de gasto, cadê nosso teto de gasto? Nossa, 10 milhões, isso aí, então já vai bater o teto de gasto, vou segurar para gastar aí, tá, vamos lá, o Correio Japão, aí os dois é o que? Três, volta mais rápido, vocês lembram, né, do GP do Japão e volta mais rápida, o que que isso traz de recordação a vocês? Bom dia Oswaldo Massa, seja bem-vindo, bom dia Elioça, ADM, será que a Alpine vai estar fraca demais no FM24? Sim, acho que sim, não sei se é a pior equipe, Guizinho, acho que não vai ser a última equipe não, acho que vem aí como nona equipe, oitava ali, a pior, eu ainda acho que eles vão colocar a Kicksauber. Mesmo não transparecendo isso, mas eu acho que eles vão colocar. A Raiz deve vir ali como brigar com a Alpine, como a nona força. A Racing Bulls talvez vai ser a que vai mais chegar próximo dos pontos ali, brigar com as cinco maiores. A Demi já levou o Versapen, vai ter um fim de temporada estilo Theo na primeira temporada, muitas batidas. Tomara, tomara Carlos, falando agora que a Alpine é o pior carro do grid. Cara, eu não sei se é o pior carro do grid não. Eles ficam ali entre os últimos, mas eles não ficam 19º e 20º. Tá mais, eu acho que tava mais pra Raiz. A Raiz tem um ritmo de quali muito bom, mas quando chega em corrida, é um desastre o carro da Raiz. A asa de anteira, a gente vai ter que fazer uma de emergência. Opa, ficou um assoalho cinco pronto. Tá, beleza, peraí. Vamos pensar aqui, vamos pensar direitinho. A gente vai ter que fazer motor pro Berman. Tem que fazer motor aí nas próximas corridas, viu? Vai muito não esse motor do Berman. Vai ter que fazer uma asa dianteira. Asa dianteira, três, essa. Deixa eu só confirmar aqui. Cliquei certinho. Beleza. Vamos no asa dianteira. Aí tem um assoalho cinco pro carro do pocher. E tem a suspensão quatro. E toma ele gastar dinheiro. Ah, isso aqui é dele é novo. Então, isso aqui é dele e aguenta. Mais umas corridas tranquilamente. Beleza. Então, vamos lá para treino livre um. Simular. Já eu abro as apostas. Hoje vamos tentar uma outra volta rápida. Não, não, não. Já o PIN vai ser vendido. Isso aí eu acredito. Isso aí eu acho que... Pode ser. Maitim com a Audi seria da hora. Tu diz no F1N24? Pode ter certeza que vai ter muito mod de equipe antiga pra usar no Maitim do F1N24. Com certeza. Os caras vão aproveitar que tem o código dentro do jogo e fazer a equipe pelo Photoshop. Não, pela criação lá do jogo, né? Isso vai possibilitar muita mudança. Muita coisa diferente. Bom dia a todos que estão chegando. Ó, já fiquem de olho nas punições. Beleza? Punições Jorge Russell, Gasly, Carlos Sainz, Guanyo Jou, Fernando Alonso, Lando Norris, Albon e Magnoso. Então, dos que podem fazer apoio, Alonso, Sainz, talvez um Russell. Então, esses três aí já fiquem de olho que tem punição. Então, vamos para o TL3 aqui. Cara, será que o carro do TEL ficou forte com esse assoalho a mais? Mano, é um desempenhozinho a mais aí, velho. É uma chance aí. É uma chance aí. Eu vou ter que mexer aqui. Eu vou ter que mexer aqui. Ah, esse aqui não está legal, mas depois eu tento acertar o dele. Melhor. Deixa eu ver o dele aqui. Aparentemente é isso aqui. Vamos ver aqui. Já eu abro as apostas. Vamos ver aqui. Se tiver mod da Jordan, faço. Boa, Jordan. Uma boa. Resumo do Japão. TL vence. O Verstappen bate e fica fora de... Vou batida com o Pérez. Nossa, muito bom. Bom dia, Apache. Sumidaço, mano. Eu vi o lá que coloquei no Discord. Não, não olhei ainda, Apache. Hoje eu olho. Hoje eu dou uma olhadinha. Esses dias eu saí cheio pra mim, cara. Salve, Jesse. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Fábio Santos também. Sejam bem-vindos. Embateu? Meu Deus. Meu Deus, peças pro carro. Não, o Japão. O Japão já começou ruim, galera. Eu tô achando que eu vou ter que sacrificar a corrida do... Sacrificar a corrida do... Do Berman, viu? Flashback. Eita, Berman. Bom dia, Eliosa. Meu amigo. Ah, tá. Até esqueci depois dessa batida. Tem que abrir as apostas. Vamos lá. Quem vai... Largar... Em primeiro lugar. Vou aumentar aqui... 10... Ah, não. Vou deixar de 10 a 300 pontos esse aqui. Porque esse aqui tá um pouco mais... Formado já, a opinião de vocês. Então, 10 a 300 pontos é o máximo. 500 eu deixo lá na primeira, que é... Quem tem punição? Sainz, Norris, Russell... E Alonso, dos que podem fazer a poli. Meu amigo. Os horários da tua live não batem com os meus. Eu sempre vejo depois. Ah, entendi, Apache. De boas, mano. Não é acreditável. A DM só se ferra. Eu vou ter que... Eu não vou fazer peça nova não, pro Berman. Provavelmente eu vou usar umas antigas aí. É o jeito. 11h50 eu volto, DM. Beleza. Quem tem punição... Vai mostrar aí, Guizinho. Nem 10 minutos. Esse óleo... Uma zepinha demais. O Berman, se for bater, bate no Vesavin. Pelo menos ajuda o Theo na briga pelo campeão. Vamos lá. Eu vou de puxar na poli. Vou de puxar na poli. Não querendo influenciar vocês. É um risco mesmo. Opa, deu o ideal aqui. Pior que eu acho que quebrou muito o carro do Berman. Pelo menos umas três peças ali quebrou o carro do Berman. 97 tá bom. Tentar melhorar ainda esse 97. Vai escar. Vai ser o melhor setup possível nele. Pérez está com punição? Pérez não. Pérez sem punição. Vessapis sem punição. Strauss sem punição. Leclerc. E os nossos dois pilotos sem punição. Beleza? Basicamente são esses. Sem punição. Estão vendo os pontos deles ali. E abertas as apostas, galera. Estão abertas as apostas, Bete. Deixa eu ver quem eu vou. Por nada, Eliocio. Por nada, Eliocio. Entrou aí. Nem apostou. Nem apostou. Estranho. Eliocio foi no Pérez. A DM desiste do Berman. É. Principalmente nessa prova aqui. Eu acho que eu não vou projetar nada novo pra ele, não. Vai dar dinheiro. Mais um save-scal. O Bottas bateu. O Bottas bateu na mesma curva do Berman, se não me engano. Exatamente. Mesmo lugar... Nossa, bateu diferente. O Berman foi de frente e ele acabou escapando ali. Demorou um pouco, engenheiro, pra avisar que tinha um acidente na pista. Tá, a gente não vai conseguir 100% com o Pusher de adaptação. A 90% ali, eu acho que não vai conseguir em 6 minutos. Tá ideal ali. Aposta do engenheiro. Vamos ver. Paulo Detson disse que 11h50 ele volta. Pois é. Eu achei que ele ia fazer uma aposta antes. Uma coisa que eu acho engraçada é o Gazinho em classificação. Vem andando forte, mas na corrida não tem ritmo. É. As alpinhas, né? Olha o Cone e o Gasly aqui na frente. Mas quando chega na corrida, fica lá pra trás. Tem essa questão aí. 99% na adaptação. Até que bateu 100%. Foi só 15% no Leclerc? O nosso líder dos pontos. Colocou 15 pontos só. O que é isso, Carlos? Tá, conseguiu 100. Ó, uma coisa... Quando acontecer isso, TL3, um dos pilotos de vocês bateu, né? Nem sempre dá certo. Às vezes vai dar muito bom, mas nem sempre dá certo. O que vocês vão fazer? É, deixa eu só consertar o... Nossa! Ainda bem que era peça velha. Mas, meu Deus, pô. Vou ter que fazer peça o quanto antes. Não sei nem se já pra próxima corrida. Chassi, vai ter que correr com chassi antigo. Asa dianteira, sorte dele que tem uma nova. Assoalho tem mais um 4. E a suspensão vai ter que correr com uma antiga. Com chassi e suspensões antigos. Ajuste, o que a gente pode fazer? Copiado do TEL. Vou só mudar aqui o do TEL. Às vezes dá muito bom, às vezes dá muito ruim. Então, tem que ficar de olho nessa estratégia aqui do ajuste. Confiança aqui deu 100%. Beleza. Ô, cadê os números? Meu Deus, sumiu. Ah, tá. Não, não. Buguei, buguei. Foi mal. 7,5, 12,5, 4 por 6. 7,5, 12,5, 4 por 6. Vamos lá, cadê? 7,5, 12,5, 4 por 6. Menos 3,5 e 0. Menos 3,5 e 0. Só que, ó, tem algumas coisas que não está batendo com o que ele tinha pedido. Principalmente aqui a parte da tração. Tá, eu vou tentar ajustar isso aqui. Tá, eu vou tentar ajustar isso aqui. É, ó, já. Tá, eu vou tentar ajustar isso aqui. Não, não, não. Não, não. E aí, ó. É, ó. É, ó. Esse aqui vai ficar errado, mas é o jeito. Alguma coisa não vai dar certo aqui no carro do Berman. É a vida. Vamos lá, vamos para a classificatória. Todo mundo já postou? Salve, Manuela. A Manuela também estava sumida. Deixa eu ver aqui. O que mais tem? Calma, é o carro subindo calma ali nos pontos. As questões eu nunca acerto, por isso vocês estão apostando em baixo. Salve, JVK. A Stormart dominando muito no meu save. Ter três dobradinhas seguidas, com três seguidas do Alonso, mais duas sprints. Estou indo bem demais com a Stormart. Boa, JVK. Boa demais, mano. Seja bem-vindo. Os caras tudo... Eu queria um multiplayer, mano, para conseguir jogar com vocês. É, o carro do Berman vai ficar bugado assim mesmo. O carro do Berman provavelmente vai ficar faiscando aí, mas o tempo dele foi bom. Para as peças estarem ruins, o tempo dele foi ok aqui, tá? Inclusive, a gente nem entra mais. Estou apenas com nove voltas à frente do Paludeto. Meu Deus! É... Ah, o negócio parece que está brigado aí, né? Ô, Manoela, eu acho que tem que assistir um pouco a live agora que você digitou, que vai ganhar os pontos. Vai começar a receber os pontos. Aí vai poder apostar. 11h40 eu volto, beleza, Eliossa. Apostas encerradas. Mandei antes do bote fechar. Nossa! Mas ele fechou antes de considerar a tua aposta, Paludeto. A situação da Williams não está boa. Parece que o carro do Alvon só vai ter chassi novo em Miami. Nossa, eu não vi essa notícia ainda. F demais, mano. A situação da Williams está precária, velho. Se os caras continuarem batendo. E olha o puxar em primeiro aqui. E olha o Vestapen nono. Será um mundo aqui? Temos um mundo? Vamos ver. Nossa, tem pouco pneu o puxar. 92%. A gente ainda conseguiu essa proeza. 92%. Meu amigo. Tá bom. Não vou reclamar, não. Podia ser muito pior. Esse 92% do Berma aí. Vamos puxar na frente. O Berma vem ao lado. Vamos ver esse tempo de volta aqui. Vamos lá. Vamos para... Nossa, aí o Norris vai atrapalhar nós ali. A gente vai buscar o Norris e talvez o Russell em algum momento aqui da pista. É, o puxar fez o primeiro setor roxo. Segundo roxo, terceiro roxo. Porque foi o primeiro a fechar a volta. Não tá muito bom não esse tempo. É, o Sainz já superou. O tempo do Berma também tá horrível. Vamos tentar colocar ele pelo menos no Q3. O que é o primeiro setor roxo? É, o Sainz já... É, o Puxel vou dar uma segurada aí, galera. Eu quero guardar esses dois jogos de pneu macio pra corrida, caso precise. Eu vou sair só com o Berma. Vamos ver aqui o que a gente consegue. De volta em 1.26, a gente vai sair no finalzinho aqui com o Berma. Tem que encaixar uma boa volta com ele. Vai o Berma. Acho que o Puxé tá classificado ali. Difícil alguém conseguir... Quatro pilotos conseguirem passar o tempo dele. Vem melhorando o tempo aí o Berma. Vem melhorando o tempo o Berma. E décima primeira posição. Não conseguiu superar o tempo do Russell. E fica de fora. Olha o Berma. Ah, isso é ruim pra ganhar dinheiro lá no final. Ele tinha 1.26,5. Só conseguiu 1.26,9. E tinha um tempo bom. Na manga. Tentar o melhor possível aqui agora com o Puxé. Vamos com o Puxé. Vamos ver o que ele vai conseguir. Setou roxo, mas tá. Primeiro a fechar a volta, né? Não foi bom. Não foi nada bom. O tempo aqui tem muito pra melhorar ainda. Vou tentar aguardar os dois jogos de macio. Então vamos tentar fazer com isso aqui. Por enquanto o Vestapen na pole. Todo mundo na pista novamente e... O Puxé rodou. Pelo menos não bateu. Mas rodou ali, né? Acabou fritando pneu. Descendo na curva do Grampo. Descendo na curva do Grampo. Meu amigo, podia... Podia ter batido. Que medo. Beleza. Vamos ver as mensagens aqui. Sem contar que Alonso lidera o campeonato com 17 pontos de vantagem. Nós, nos construtores, estou à frente por 25 pontos. Boa. Tá em que corrida? Metade da temporada? Se for mais ou menos... Se estiver no início, acabou aí já, né? É, o Puxé vem em volta rápida agora. Abriu sua volta rápida. Vem melhorando sua volta. Vai pular para a segunda posição até o Puxé. Segunda posição. Max Vestapen fica na primeira até o Puxé na segunda. E Sérgio Pérez na terceira. Max Vestapen não tem punição. Então vamos pagar as apostas. Vestapen foi o Puxé. E já vamos abrir... Quem... É... Opa, estou abrindo no lugar errado. Quem vai chegar... Em primeiro lugar... 10... A... 300 pontos... Iniciar as apostas. As apostas abertas. Até no qual o Theo quer bater. Cara, mas com o pneu depois de uma rodada... Ele ainda fez um P2 aqui. Vamos ver. A gente guardou pneu agora para esse momento. Vamos ver que estratégia a gente vai conseguir fazer aqui. Bom, a padrão diz para a gente ir de macio, médio e macio. Vou fazer uma coisa aqui. Eu vou... Eu vou de médio, duro e macio só para testar isso aqui. Aí aqui... No leve, 1.25.3. Tá. 1.25.3 é essa. Mais rápido que a padrão. Só que a padrão, ela pode ser melhorada. Deixa eu tentar melhorar ela aqui. 1.25.2. Já é melhor. E tem essa possibilidade... Aqui, né? 1.25.2. 1.25.2. 1.25.2. 1.25.3. Basicamente, aqui é 1.25.2. Aqui é 1.25.3. Vou tirar aqui e fica mais lento. Aqui vai ter que ir no padrão. Bom, a estratégia para o Berman vai ser médio, macio e macio. É que está melhor. Só que aqui a gente vai ter uma outra possibilidade. Que ele tem dois jogos de pneu médio. Então, a gente vai poder fazer um médio, macio e médio. Deixa eu ver o que eu vou conseguir com isso aqui. 1.25.2. É muito arriscado. E se eu boto isso aqui... Vai ir até... 1.25.8. Fica muito esticado. Vai ser médio, macio, macio mesmo. Médio aqui no... Ficar as paradas. Então, vamos colocar mais ou menos isso aqui. 1.25.2. É o puxar vem de médio, macio, macio. Os dois pilotos. E vamos lá, galera. Agora é torcer. Agora é torcer para dar certo. O Berman está largando em sexto com a punição da galera. Então, acabou subindo muitas posições. Já eu leio... Já eu leio os comentários de vocês. Olha só o carro do Berman como está bugado, mano. Está parecendo ali, sei lá. O Homem de Ferro ali. O Homem de Ferro ali. Nossa, Theo largou ruim. Theo largou ruim, mas parece que recuperou a posição ali em cima do Pérez. Está na briga. Deixa eu ver as mensagens de vocês. Nossa, só aposta. Ela aposta no Pérez, hoje conseguiu fazer minha aposta. Boa, Emanuele. A Eliossa perdeu a aposta? Não sei. Não sei que ela apostou. Aposta aberta. Deixa eu ver. Minha aposta foi? Deixa eu ver aqui, caneta. Não, você apostou? Não, você não apostou não. Você só botou exclamação pontos, caneta. Tem que botar exclamação bet, espaço, o piloto que você quer, espaço, a quantidade de pontos. A DM acha que a Red Bull vem de macios. O Pérez sim, o Verstappen não. É o resto da galera aqui também de trás. O Super de trás está todo de macio. Vamos ver. O Theo tem que conseguir manter esse ritmo aí. Das Red Bulls. Pois é, tem que fazer tipo assim. Eu vou apostar, por exemplo, no Verstappen. Aí 250 pontos. Aí tu escolhe a quantidade de pontos que tu quer. O piloto tem um código aqui em cima, ó. Aparece os códigos, ó. Stroll, Alonso, Verdi, Verstappen, PAU de Pusche, B, E, A, de Berman. Outro, qualquer outro piloto que não está aqui na lista. Sainz, Leclerc e o Pérez. Bora lá, bora lá que tem chance aqui o Theo. Dá uma avançada. O Theo tem que manter essa... Não precisa pressionar o Pérez. Acho que o ideal não é nem passar ele. Até porque ele está de pneu... O DRS está enxergado. Pronto. Ele... Ah não, é o Verstappen aqui já. É, o Pérez passou. O Pérez está esmerilhando esse pneu... Esse pneu macio. Então a gente tem que tentar abrir pro Ocon. Bem que o Ocon está de macio também. E seguir o Verstappen aqui no DRS. Basicamente é essa a estratégia. Não perder o Verstappen de vista. Que é o que está acontecendo. A gente está perdendo o DRS em relação ao Verstappen. Também está gastando mais pneu que a gente. Quem diria, né? A gente salvando mais pneu que o Verstappen. O Ocon passou. O Ocon ficou no DRS do Verstappen ali. Beleza. Também serve. Se ficar os quatro aqui em... Vila indiana está de boas. Agora foi, caneta. Agora foi. Alguém foi de Pérez. Pote ADM. Já olho. Boa tarde, Hugo Santos. Eu confio na estratégia do ADM. Eita, o Guizinho... Guizinho foi de... Não, o Dias. O Guizinho foi de Verstappen. O Dias. Cadê o Dias? Cadê a tua aposta, Dias? Não vi a aposta do Dias. Dias correu da aposta. Tá, a primeira parada está marcada para a volta 19. 18 para o Berman. Tem que quem está gastando mais pneu é o Puchet. A gente decide quando estiver se aproximando. Tem que ficar essa filha indiana. Abriram para o Leclerc. O Leclerc vem em quinto. O Berman tem um gap muito maior. Os gaps começam. A gente tem que conseguir abrir do Puchet. 20 segundos, mais ou menos. Em relação aqui, pelo menos, ao Alonso. Era interessante. Falta ainda 10 voltas. Pode ser que a gente consiga. Olha, o Puchet virou 32.9. A galera vem virando 33 aqui atrás. É, o Berman vem ali no carro soltando faísca. Fui de Théo, 300 pontos. Nossa, vitória do Théo, certeza, DM. É muito monstro. O que pode pegar é a merda da equipe de Pitch, sim. É isso, faz sentido. Este seu ponto... Ó, tá, o Guizinho tinha pedido ali, ó. As apostas estão para fechar. Quem quiser apostar é os últimos segundos. 2.100 pontos, 10 apostas. Tem 5 no Verstappen, 5 no Puchet. É só isso. Mais ninguém foi em outro. Apenas Verstappen e Puchet. E o Puchet perdeu a posição. Saiu da pista. Meu Deus. Saiu da pista até o Puchet. Perdeu a posição para o Stroll ali. Mas, pelo menos, não foi muito. Poderia estar mais complicado essa situação aqui. O Verstappen começa a salvar mais pneu que a gente. E mantém a ponta. Saiu do traçado de novo, Puchet. Aí, não, mano. Agora, o Leclerc chegou no Puchet. Duas vezes. Duas vezes complica. Mas, calma. Estamos na corrida. Só que a gente vai ter que batalhar um pouco para tentar sair aqui na frente do Norris. Depois do Pitch. Essas duas saídas aí complicou muito, gente. O Leclerc vai passar agora. Beleza. Tem mais pneu. Vamos tentar pegar o DRS do Leclerc. Ah, mas já estamos perdendo o DRS dele. Joel teve problema na parada. Tem que antecipar a parada do Puchet. Mas, não pode ser tanto assim, não. A galera parou no box ali. Volta 18. Vem até o Puchet nessa volta. Vem para o primeiro jogo de pneu macio. O Berma dá para a gente atacar um pouquinho. Puxa. Também. Vem para o Berma aqui na ideal. Vem também no primeiro jogo de pneu macio. Caso tenha safe de cá, a gente está preparado também. O Theo querendo matar o ADM de raiva. Está chegando a hora da parada. Vamos ver o que a gente consegue aqui com os dois. Theo vem primeiro. Theo foi 2.9. Theo saiu. O Berma chegou 3.2. Excelentes paradas para o Mahais. Beleza. Voltamos ali na briga com o Leclerc. O Puchet. A gente está com o pneu frio. Ele usou bateria antes da gente. Beleza. Agora é ritmo para tentar voltar na frente do Verstappen e do Ocon. O Ocon não foi para o box. Bandeira amarela. Fala quem bateu. Mais um cocorrente saiu da pista. Hampton. A gente está chegando em uma filinha aqui que não é muito boa. O Norris está segurando a galera ali. O Stroll voltou na nossa frente também. Estava atrás. Meu Deus. Isso aqui vai ser muito confiar na estratégia. O pior é que não tem nem como a gente atacar mais que isso. Ele não está muito confiante não o Puchet. Verstappen nos boxes. Verstappen volta em segundo, cara. Só atrás o Pérez. De pneu duro. Pode ir até o final com uma parada, viu? Pode ir até o final com uma parada, Max Verstappen. Eu acho que é o que deve acontecer. Agora todo mundo tem que passar ele, né? Todo mundo está com o pneu melhor. Chega no Stroll antes do Leclerc abrir essa asa. Chega no Stroll. Chega no Stroll. Chega no Stroll. Chega no Stroll. Chegou no Stroll. Beleza. Tá, estamos. Chegamos no Stroll. E também no Pérez. Verstappen de cara. Tem que passar o Stroll rápido. E chega no Stroll. O Pérez. O que pneu o Pérez tem, mano? Meu Deus, o Stroll está rápido assim. Virou um 31. É o Pérez que foi lento, na real. O Pérez errou. Tem que passar o Pérez rápido. Tem que passar o Pérez de certa forma meio rápido. Beleza. Bora, puxar. Vai embora. Baixa agora a agressividade. E chega no Verstappen. Chega no Verstappen que a gente está na corrida. Ele não vai parar mais, mas ele não vai ter pneu também. Bora, Bermann. Tu também dá de escalonar aí, mano. O carro do Bermann está faiscando. Faz desde a batida lá dele. Estou achando que o Theo vai ter que passar no RH só para ficar esperto. Meu Deus. É o carro do Theo. Pelo menos não bateu, galera. A chance de vitória agora foi embora. Bom dia, Alex Luke. Seja bem-vindo. Tá difícil conseguir ficar na pista. Tá difícil conseguir ficar na pista. O narrador... O narrador... Não sei o que fazer, velho. Não sei o que fazer, cara. O Puché está atrás do Bermann, velho. O Bermann está com mais ritmo que o Puché. Saiu da pista duas vezes. Por nada. Faz uma volta... Não, Guizinho. Não vai ter volta rápido. Nem precisa, mano. Salve, Henrique. Pode tirar uma dúvida? Eu posso sim. Se eu souber, bom dia. Seja bem-vindo. Mano. O consumo de pneu vai ter que parar muito mais cedo do que imaginava. Vou puxar. O Bermann vai conseguir segurar mais aí esse... O Theo ainda vem para a vitória. Bandeira vermelha na volta 45. Eita confiança. Você já pode pedir música. Depois da rodada no classificatório, Puché só aprontou mais. Meu amigo, acha coração aqui. E bateu. Eu não estava nem forçando, velho. Olha aí os nossos pilotos tentando contornar a curva 16. E não tinha como fazer nada nessa batida. Triste, galera. Triste, triste, triste. Mano. Meu Deus. Ele jogou o carro no muro, velho. Não era para ser, velho. Não era para ser. Vamos parar logo aqui. Ah, o Bermann volta em sexto. Mais uma dobradinha na Inglaterra. Alonso ganhando. E 30 segundos para o terceiro colocado. Boa, JVK. Boa, mano. Já platinou o jogo. Agora está liderando tudo. No Qualy, como você... O que você indica. Tem um vídeo que você faz com duas voltas. Esse é o melhor jeito. Cara, era antes de uma atualização. Aquele vídeo foi feito há algum tempo já, Henrique. Teve uma atualização que mudou a questão do... Do aquecimento dos pneus no Qualy. Então, hoje, a única coisa que eu recomendo no Qualy. É que saia os dois pilotos um próximo do outro. O mais rápido na frente. O teu piloto normalmente mais rápido na frente. E o mais lento atrás. Depois tu pode inverter. Mas pode ser que... Se ele for muito mais rápido um que o outro. Pode ser que mais que atrapalhe do que ajude. Entendeu? Então, tem que ficar de olho nisso daí, Henrique. Mas, aquele vídeo lá que tem, na verdade, é tipo assim. Ainda funciona um pouco. Mas, em algumas corridas e em algumas situações específicas. Entendeu? Mas, depois da atualização, parou muito. É só soltar os dois juntos e deixar no automático mesmo. Para uma volta. Pois é, mano. Puxar e Japão, a melhor dupla. Mano, o Puxar não serve para o Japão. Já está muito afobado. Bateu ali, nada a ver, cara. Manda o Theo embora. O Theo faz parte da série. É a escolha da série, Dias. Não tem como mandar embora. Por mim, eu já tinha trocado esses pilotos aqui há muito tempo. Magnussen e Ruckerbergh, a gente estava sendo campeão já aqui. Valeu, valeu, Henrique. E o Berman vem tirando a diferença ali em relação ao Leclerc. Deixa eu ver quem vai parar ainda. Cara, o Stroll vai parar. Vestapen e Ocon, acho que não. Mas o Stroll... O Stroll, eu acho que para, hein? Acho que vem uma quinta posição para a gente aí, pelo menos. Se não mais. É, o Stroll está ficando para trás. Está teimando e não parar ali, eu acho. Temos uma chance... Uma mínima chance de pódio aqui, mas a gente tem. 10, volto para o final. Berman. Chegou, passou, Berman. Conhece? Chegou, passou? Só que aí o Ocon e o Leclerc já abriram. Ruim é isso. Ocon e o Leclerc abriram. Para cima do Ocon ali. E... Penúltima volta. Berman saiu do traçado. Meu Deus. Estou com trauma já. Vamos tentar a melhor volta. E ele está aqui e não consegue não, ó. 34% de pneu. Aí o fim deu que o Verstappen chegou com mais pneu que todo mundo. Quarta posição para o Bermas. Mas a vitória do Verstappen e o Puché batendo. Acaba com nossas chances de qualquer título esse ano, galera. Verstappen cruza a linha de chegada. Não tem condições. Esse cara está abrindo demais, velho. Está a 100 pontos a diferença. E Max Verstappen. Mais uma aposta paga para ele. Espera aí. Max Verstappen. Paga as apostas. Muito boa. Aí, galera. Vamos para a próxima corrida. Agora a gente vai bem. Porque agora é catar, mano. Agora a Raiz manda. Sem zicar. Sem zicar. Mas aqui não tem nem como eu zicar, mano. Aqui é inizicável. A Raiz assume a segunda posição. Não sei como. A Somart conseguiu ir pior que a gente. No Pit Stop. A gente nem aparece. Nosso Pit é horrível. É. A gente teve que fazer peça. Mesmo assim, a gente ainda conseguiu um mini lucro ali. Tá bom. Ganhei. Olha aí, Eliosa. Olha aí. E a Eliosa está em quarto. 17 mil pontos. O Dias em terceiro. 19 mil. Passa uma temporada, nós ganhamos. Sim. O negócio desses pilotos ruins é isso, mano. Eu fico o pé da vida, velho. Vamos ver aqui o que vai precisar. Vai precisar de muita coisa, na verdade. Vai precisar de duas suspensões. E vai precisar de duas suspensões e dois suspensões e dois suspensões e não tem vaga. 11 dias para o GP do Catarro. Fabricação de sidepods concluído. Então, vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Chassi. Quem demora mais? Tempo estimado. Chassi demora mais. Então, vou tentar fazer dois no acelerado. Puts. Vai sair só um, mano. Vai ser um no acelerado e o outro de emergência. Vai ter que ser o jeito. E aí vai ter a suspensão que a gente vai ter que esperar. Deixa eu ver aqui. Desenvolvimento. Vou fazer mais uma pesquisa aqui. Side pod. Aí eu gastei as horas todas. Então, a gente não vai ter muita coisa aqui para fazer pesquisa. Limite de custo está acabando. Vamos ver a próxima peça. A gente tem que fazer a suspensão. Vou fazer a suspensão. Nossa, a suspensão vai ter que sair essas duas. Também não vai dar. Então, vou fazer uma aqui e a outra vai ter que ser na emergência. Asa dianteira. Essas coisas não vou nem olhar. Assoalho 5. Fabricou mais um. Deixa eu ver o que abriu de vaga aqui. Asa traseira. Temos duas. Canteira tem muita. Traseira eu quero mais uma. Três dias. Vamos ver o e-mail. Redução do prazo. Aprovar prazo. Asa traseira. Vamos ver o que mais dá de fabricar para outra corrida. Já o assoalho 5. Eu vou fabricar mais um normal. Onze dias. Deixar fabricado. Suspensão 4. Fez uma. Vamos ter que fazer outra de emergência. A gente pode ter em três. Suspensão. Vamos fazer mais uma suspensão normal. Já para deixar de reserva. A aplicação do chassi 4. E vamos fazer mais um chassi. Só que para deixar de reserva depois. Está acabando o limite de custo. Mas ainda não acabou. Estamos sobrevivendo. Vai virar o mês de setembro. Vai entrar dinheiro. Projeto da asa traseira 5 concluído. Meu Deus. Não tem lugar para fabricar. Vamos fazer o último projeto. Então. Não. Não vai dar tempo. Final. Início de outubro. Não dá tempo. Vai ter que ser pesquisa. Asa traseira. Não tem horas. Vai ser isso aqui mesmo. Milhão e quatrocentos. Se a gente está com 22 milhões. Vai ter que fazer peça. Mas eu confio, mano. Catar é uma corrida que eu confio nos nossos carros. Catar é um GP chato do caramba. Mas nossos carros. Eles. Eles conseguem boas posições aqui. Geralmente. Bora. Deixa eu ver as mensagens. Cheguei a DM. Como foi o Japão? Para esquecer. Theo bateu. Theo rodou. Theo saiu da pista. Theo fez de tudo. E o Berman chegou em quarto. Mas. Berman não adianta, né? A gente precisava do Theo. Demi passei o Max. Agora é você. Que isso, cara? É o bater no paludeto. A DM nunca leva essa temporada. Pois é. Já pode apostar contra o Puché? Aqui eu não indico, não. Confio em Vitória e no Catar. Mas não na pole. Exatamente. Mas eu, se eu fosse vocês, eu esquecia todo o resto da temporada. Aqui é diferente. Eu estou falando que a gente manda aqui. A gente manda aqui. Tentar usar esse restante de motor que tem ali. Esse restante de transmissão. Que eu não estou querendo gastar nessa corrida agora, não. Suspensão. Suspensão. Vou fazer uma de emergência. É. O limite de custo agora foi embora. Limite de custo. Se existia. Acabou. Asa traseira. Será que a gente vai conseguir fabricar asa traseira? Ou já faz logo de emergência aqui? Deixa eu ver o que que melhora. Nossa, melhora bastante, hein? Ô, louco. Cara, duas asas de emergência. Dois... Um milhão... Dois milhões e duzentos. Limite de custo restante. É, o limite de custo já transpassou. Vamos fazer essas asas. Tá, isso aqui ficou nisso. Isso aqui falta um chassi. Mais dois milhões. Pronto. Parou os gastos. Eu espero. Eu espero que seja só isso de gasto. Nosso carro vai virar uma mini bala. Nossa, transmissão. Quando ele bateu, danificou a transmissão. Vou ter que fazer uma de emergência. Puts. Já vamos perder punição. Vamos tomar punição, viu? De olho na corrida aí, galera. Quem for apostar. Vamos ter punição. Pronto. Os carros estão todos completos. Aqui tem corrido sprint. Então a gente vai fazer esse TL1. Eu espero que eles não batam. Aqui tem bastante área de escape. Então mesmo se rodar e tal. A chance de bater é muito menor. Mas vamos confiar. Vamos confiar que vai dar certo. É confiança aqui o negócio. É a base de confiança. Deixa eu abrir as apostas. Quem vai largar em primeiro lugar. Cara, eu vou aumentar os pontos. Vai para 400 agora o máximo. De 10 a 400. A DM ficou louca. Apostas abertas. Agora é com vocês. De 10 a 400 pontos. Tem sprint e nunca está. Tem sprint e nunca está. Bora, a DM. Estou confiando nesse carro. Não sei como a DM ainda tem dinheiro na raiz. Porque eu guardei. Quando falaram que era para melhorar as instalações. Eu já estava prevendo o futuro. Por favor, Paulo Leto. Irão abrir. Agora é um TL1. Sim, Eliosso. É quem vai largar na frente. Não importa a punição, tá? Quem vai largar na frente da sprint. Putz, esqueci de botar. Mas é na sprint, tá? Quem vai largar na frente da corrida sprint. Aí não importa a punição. Na sprint não conta a punição. E depois é quem vai ganhar a sprint. Então esse fim de semana não interessa as punições. Tem punição no Tsunoda. E só por enquanto, né? Vai ter no puxar também. Mas isso não importa. Quem vai largar na frente é quem fizer o primeiro lugar no Q3. Não, aqui não bate, velho. Aqui o carro não bate no Q3, tá? No máximo ele escapa da pista. Cadê? Meu tel não vai ser campeão nessa temporada porque o pessoal só zica ele. Sim. Mano, não questiona. Ó, teve acidente aí, veio. Ixi, Stroll e Magnussen. V.S.C. Hum, acidente grave. Meu amigo. Nem quis mostrar o acidente não. Eu sei que o culpado foi o Stroll aí. Sem ficar o virtual terminando. E o Stroll tinha o melhor tempo até a batida. Bandeira amarela de novo. Puxar e rodou. Eita. Ó, mas viu, ó. Não, calma aí. Ah, tá. Ó, puxar e rodou. É o que eu tô falando pra vocês. Ele já tá gastando a rodada agora. Ó. Puxar e rodou. Mas aqui no bate, pô. Não, o construtor está, a diferença está quase 200 pontos. A de pilotos que é 100. Vou chamar o Berman. Voltando a ser o tel do comecinho. Ele estava muito bom nesses últimos tempos, né? Era bom demais pra ser verdade. Aparentemente agora o tel vem... Se mostrando aí. Ah não, é 20 voltas aqui. O que eu tô fazendo? Voltas de novo. Bora, tel. Vem rápido pro box. Vai precisar mudar muito teu carro, então... Ajusta logo aqui. Vamos ver isso aqui. Vamos ver isso aqui. Ó, o tel tá mais rápido ali, ó. A configuração do carro do tel. O Berman começou primeiro e já tá na metade ali. Vai dar bom, galera. Vai dar bom. Vocês têm que confiar aqui no catar. Catar é confiança. Voltando a ser o tel do tel do tel. Será que na terceira temporada o tel finalmente vai melhorar mesmo? O pior é que ele é bom de ritmo, cara. O problema é que ele bate muito e roda muito e frita muito pneu. Pelo amor de Deus. Mas o ritmo dele, ele já é ritmo dos caras grandes. Tá me passando raiva, meu Deus. Eita, eu não betei. Quem eu acho que larga na pole? Eu acho que vai dar Pérez. 300 pontos no Pérez. 4 barra 5 aqui. Vou chamar o Berman de volta. Tá boa, boa. Boa é horrível, né? Boa é horrível. Vou tentar fazer o último ajuste aqui. Nossa. Ou é aqui ou é aqui. Eu acho que pode ser aqui. Será que é isso? 4 barra 5. Mete outro. 260. Foi em outro, Guizinho? Guizinho acha que é um aleatório aí que vai pegar essa ponta. Opa, do puxar já ficou melhor ali a situação. Tá, vamos voltar pra pista enquanto a gente tá chamando o puxar. Você só dá 90 e tantos por cento no puxar? 82. 82. 83. 83. 84. 83. 85. 85. Vamos ver o que ele vai conseguir aqui. Bet Sainz. Está saindo umas bet aí muito louca. Bet Puché. Carlos confiando no Sainz. Eu vou de... Sei lá. Cara, eu vou. Eu vou de Alonso. Pode ter uma chance no Alonso aí. É pequena? É pequena a chance do Alonso. Aí vai aqui, né? Aston Marche está ali em primeiro. É com a conta reserva. Com a conta que eu assisto a live aqui. É o meu... Falei as mensagens de vocês. O Carlos chutou o balde. Não, o Carlos... O Carlos, ele faz isso muito consciente. Não, é à toa que é o líder. Ele foi no Pérez. A alma falou dentro. Sete minutos. Deixa eu ver quanto que... Eu acho que o Bermander vai conseguir o quarto ponto ali. O Puché, eu acho que eu vou tentar conseguir três. Será que dá três pontos ali no Puché? 3 barra 5, não dá não. Isso dá três pontos ali. Faltando um minuto. 5 barra 5, Bermann. 5 barra 5. 5 barra 5, mas a satisfação está horrível. 3 barra 5 lá, conseguiu o Puché. Puché está bem. Puché não está ruim, não. O Puché foi em quem? Eu não vi. O Fábio Santos foi no Pérez. O Puché foi no Théo. Para a Poli. A Poli, ela é muito aleatória. O Stroll tem punição. Mas não importa. Aqui a largada é na sprint, né? 75% ficou do Bermann. Eu vou tentar arrumar. O Puché aparentemente está no caminho certo. O setup dele. O carro dos dois está igual, tá? Mesmas peças. Tem um carro, tem outro. Então, vou tentar agora. É só ajeitar isso aqui. Tá, isso vai para cá. Isso vai para cá. O que é isso aqui, mano? Arriscar. Vai ser no risco. Ajeitar logo as peças. Meu amigo, como que aguentou essas peças? Tá, vamos ver os outros. Hum, a curva está ruim. Aqui deu o ideal, lá deu ótimo. Beleza. A curva deu ruim. A curva é o lado contrário. Aqui a gente volta. A gente vai. Aí, esse aqui, a gente vai muito. Ainda está errado. Vai para o outro também. Cara, como que eu vou fazer isso aqui dar certo? E aí, a gente vai. E aí, eu vou pegar. E aí, ó. E aí, ó. E aí 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 Aluco não vai ficar nenhum setup muito 100% não E aí E aí Mas vamos confiar no TEL E aí 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 Tá horrível Tá a volta limpa Não sei se o Alonso vai atrapalhar ali Se não Atrapalhou TEL virou muito mais rápido que o Berman Quase 2 segundos mais rápido TEL não entra mais Mas o Berman vai precisar voltar a pista O Berman vai precisar voltar a pista aqui com esse pneu O tempo dele aí não garante ele entre os 15 Guizinho, outro piloto vai 9 mil pontos Mas é muito difícil ser outro piloto Guizinho Sem querer te desestimular Mas esses que estão na lista aí E aí Pra ser um Ocon aqui É muito difícil Norris A gente vai ter que passar um Norris Puxar na ponta Berman O Berman veio ali atrapalhado Meu Deus O Berman veio muito atrapalhado E fica de fora Décima Sétima posição Meu Deus E o dinheiro Estava esperando o dinheiro lá do Q3 Agora é Qualis Eu adoro a China Próximo GP na China, né? Da Fórmula 1 real O Berman Parece... É, os ajustes não tão bem Paulo Dê Talvez de bom esse ajuste do Theo Berman errou Pouca volta Não deu Berman ficou de fora Agora o Theo ficou bom aqui 92 ainda o ajuste do Theo Tá Pra quem tava com o ajuste todo Perdido Tá bom Agora essa largada do Tem que fazer corrida de recuperação O Berman Ele tá sem o vácuo agora o Theo Se bem que o Berman que tava no vácuo dele Então não faz diferença Tá, vamos ver aqui a primeira volta Setor roxo vai ser Porque é o único que tá fazendo volta Um 22.7 Tá Ele tinha feito um 22.4, né? Foi isso, né? Só que aqui tá com pneu usado Se precisar a gente usa um pneu novo É só se eu sentir que precisa Se não a gente nem entra na pista novamente Não, precisa não Nossa, 22.7 Excelente tempo Pneu usado Tá, tá aparecendo, galera Então vai ter que recuperar Boa tarde a todos Boa tarde, Alexandre Seja bem-vindo Pé mais ruim no jogo Mas tá melhorando, cara Ele já tá chegando no overall 75 ali A gente buscou ele Era 62, eu acho 64 Boa tarde, Alexandre Boa tarde a todos E aqui terminou O Verstappen ainda voltou a pista e passou a gente Então o Verstappen fez 22.5 Mas agora é a hora da verdade A gente guardou o pneu para o Q3 Vamos ver Aqui é o seguinte Dois jogos de pneu para corrida Um para sprint Então teremos Esses dois jogos aqui para O Qualy Então vamos ter duas saídas com pneu 100% agora no Qualy Eu acho que é 81 se eu não me engano, Paulo Deto Gazi querendo sair ali na cola do Puxer para pegar vácuo Tomara que o Alonso não atrapalhe a gente Não vai chegar a atrapalhar não É, mas o Puxer não fez uma volta boa, viu 23-0, não foi nada boa essa volta Pegou a pista suja ali Vamos ter que sair novamente agora no Finalmente do Finalmente aqui Na verdade eu vou tentar pegar o vácuo de alguém O Pérez Sensacional essa saída do Puxer Sensacional Mas o melhor a volta acabou atrapalhado ali pelo Uma Ferrari Acho que foi do Leclerc Puxer na quinta posição Mas sabe que tinha tempo demais Gasly Ocon na frente E quem larga na primeira posição Para a surpresa de muitos Max Verstappen mais uma vez Max Verstappen mais uma vez Larga na frente E vamos abrir as apostas agora para Quem vai Chegar Em primeiro lugar Na corrida sprint Na sprint Deixa eu só deixar bem Determinado aqui 400 pontos É o máximo Então Olha lá Quem vai chegar primeiro na sprint Aberto as apostas Aqui vocês já sabem qual é a minha aposta Na Ferrari Foi ele campeão Ou Lawson Foi o TEL Foi o TEL 81 Sim No Q3 Com dois jogos de pneu macio Tudo ali certinho Mas 97 ficou o carro do Berman ainda Bom Vamos ver aqui o que a gente faz 10% É botar essas peças velhas para jogo Botar as peças velhas para jogo Para jogo E aqui é a pegada adaptação de pista Então Vou botar uns 50 voltos aqui Evitar rodada Para evitar qualquer coisa Então eu vou Vou tentar ao máximo aqui Gerenciar treino livre 2 Os dois para pista Já eu converso com vocês Só botar evitazê Pelotar em ar limpo Diminuir mais ainda os riscos de rodada Agora as apostas estão abertas Alexandre Mas para quem vai chegar na frente Da corrida sprint Olha aí a Elioza Volta para a terceira posição 25 mil pontos Chegou no Paludetto e no Carlos ali viu Chegou Carlos foi 400 no puxé Meu amigo Elioza chegou na gente Paludetto Ah vocês estão fazendo Ah não é um fazendo cópia do outro Paludetto Tinha que ir no Verstappen cara Olha o dia foi 400 no Verstappen Bora abrir de novo Paludetto Aqui como eu não sou nem louco Eu não sou nem doido A não ser que ele bata Que é a única chance Tem que confiar na sua estratégia Nas outras corridas tu não confia né Só no Catar Só no Catar que tu confia né Quero ver quando for Las Vegas Paludetto Eu vou dizer tem que confiar na minha estratégia Paludetto Meu amigo 5,9 e 7% Tá bom Dá para terminar esse treino aí Las Vegas nem ferrando Ah já Não tem que confiar na estratégia Valeu galera que tá acompanhando Estamos na corrida do Catar TL2 Vamos já já para sprint Largando eu acho que da 6ª posição Se não me engano com o Puché E da 17ª com o Berman É o Berman teve um problema no Q1 Não conseguiu fechar nenhuma volta rápida E vai lá cara lá de trás Mas Las Vegas não tem estratégia diferente Como não cara? Então vamos fazer uma diferente Eu vou fazer 3 paradas em Las Vegas Aí a IA usa qual pneu na sprint? Médio ou macio? Quando elas usam macio Às vezes faz até pitstop ele ouça Mas aqui no Catar não é tão comum pitstop O pitstop ele é mais comum lá na Em Austin nos Estados Unidos Tu vai ver gente largando de macio E fazendo uma parada no meio da sprint A maioria chega não sabendo se chega no final da prova entendeu? O ruim do Catar é que ele é muito Ele é muito previsível por causa disso Eu acho que no F1-24 os caras vão alterar isso aí Cara eu acho que os dois gastam bem semelhante Eu... Em sprint Eu acho que o Austin gasta mais Que a galera... Ou eu não sei se o pessoal de pneu macio da IA Que gasta que bota um ritmo de pneu melhor Mais forte entendeu? Um ritmo de corrida e com isso gasta mais pneu Mas o macio se degrada mais rapidamente Mas pode ter a ver com isso também Não sei Pra mim é mais ou menos a mesma coisa Eu que uso no conservar né Caneta é só o contrário? Quem o caneta foi? Ah é, o Verstappen antes e o 200 depois Caneta O macio some em Austin É... Acho que a Austin gasta mais Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa Não tem pneu Beleza Vamos ver agora Vamos ver se vai dar certo E é muito ondulado, não é plano igual o Qatar É, faz sentido isso aí também Sabe me lembrando do GP do Brasil Na primeira temporada assumi a liderança com a vitória do Theo Depois disso Só cheguei a cair para o P5 Vamos ter um evento veloz e furioso por aqui Pois cada piloto sabe muito bem Não entendi muito Carlos Garante um lugar melhor no grid Vai ganhar 8k Alexandre? Caramba Alexandre Ah mas se eu foi no Pérez né A chance do Pérez ganhar isso aqui É só se a gente bater E aqui no Qatar eu sempre falo A Austin nem tanto A Austin Ainda é mais misturado Mas mano Essa nossa estratégia de desenvolvimento do carro Aqui no Qatar Cara É porque a IA é muito burra aqui Com perdão da palavra Aí acaba que fica tipo Muito de boa para a gente no final da corrida Eu vou já mostrar a receita de bolo para vocês É Então a gente coloca 20 voltas Aqui a gente vai no conservar Tá, tá 20 voltas Conservar Máximo Distribuir Aqui tem duas opções Macio No conservar Ou médio No padrão Mas mano Escutem Escutem Macio no conservar Macio No conservar Só isso Não precisa fazer nada A corrida inteira Você só precisa ter um carro Bom assim Não pode ser um lado final do glitch também E é isso E não bater O Perry está em P2 Sim Mas calma Alexandre Aqui no Qatar Ele é um pouco diferente As coisas acontecem Você para geral acabar com o pneu na sprint Não, aqui não tem nem segredo Acho que tem duas retas boas O Ferrari vai voar do Alonso Ah sim Certeza Aí aqui a gente coloca foco no ritmo e baixo Foco no ritmo e baixo E é ter paciência Chegar no final da corrida Aqui é só ter paciência Olha o pneu da galera A maioria de Macio Só Pérez, Gasly De médio E mais alguém ali atrás de médio também Tá então Paciência Volta 2 Passou a volta 3 Deu puxar A gente está olhando o berro aqui né Não tem mais de descanso Pronto Botou ali Agora é só esperar galera Essa é a receita Canal de culinária Cadê me fala mal? Mas ganha velocidade em curva ainda Se tu quiser poderia usar as dianteiras de Coringa É... Faz um pouco de sentido O Paulo D está apostando em quem? Acho que no Puxé Aqui é Puxé galera Olha... Olha a quantidade de pneu Presta atenção Vai observando o pneu Vou deixar até aqui no pneu Vou deixar até aqui no pneu Até deixar aqui no pneu ó Liozo apostou em quem? Liozo eu não lembro Mas eu não sei se foi no Puxé também Vamos olhando os pneus Está olhando lá o pneu do Verstappen e do Ocon né? Faltou 10 voltas Então ao Puxé subindo Eu não estou fazendo nada galera Estou fazendo nada Não estou mudando a agressividade Agora do Berman eu podia mudar para ele começar a subir Mais rápido Do Berman eu vou botar o médio ali Para ele subir mais rápido Puxar já é terceiro Cara a Liozo já conhece que no Catar A Liozo já é antiga aqui no canal Ela tinha que entender que o Catar é sempre nosso A não ser que bata É a única possibilidade Vou voltar aqui para equilibrado Quem bateu? Esse virtual safety car não foi bom para a gente viu galera? Mas eu acho que ainda está tranquilo Os caras estão com muito pouco pneu Hamilton bateu Mas esse virtual safety car acaba que atrapalha a nossa estratégia Nossa Mas o Hamilton escorregou aí mano A incompetência da IA nessa pista é impressionante sim Vinicius Tem que ser punida Só que assim Será que eles vão fazer o pit stop? Tem essa mínima chance aí Não, não vão parar Então é só lamento aqui profundamente Bem que faltam quantas voltas Se deporar muito esse video Ah tá Ah tá Progredido Perfeito Perfeito Galera, agora eu fiquei com medo. Pera aí, tava tudo sob controle, mas demorou demais pra passar o Ocon. Demais, demais, demais. Beleza que o Verstappen não vai ter pneu pras últimas voltas. Não, não. Acho que tá tranquilo. Foi mal. Foi só um minho e susto. É, atrapalha um pouco. Eu também achei que já era pro pneu do Verstappen ter baixado de 30%. Mas tá bom. Vai dar certo. Eu acho. Pra ver se vai um pouco aqui. O Berma ali... O Berma eu vou arriscar essas peças dele aí. Última volta. Meu Deus, não deu. Não deu de tirar. O Verstappen vai ganhar. Meu Deus, ele não tem pneu, mas... É 3 segundos, né? O Virtual Safety Car salvou ele, velho. O Virtual Safety Car salvou o Verstappen. Meu amigo. Venceu. Venceu o sprint. Meu amigo. Forcei, mas mais que isso ele ia bater. Venceu. Que isso, cara. Um Virtual Safety Car salvou ele. Chegou sem pneu. Nossa, olha o pneu do Ocon. O Berma ali também tentando passar. O Norris vai passar. Passou. Meu amigo. Olha essa chegada. Eleonça ganhou 5 mil pontos. Força no máximo. Como tá o pneu dele? É, o Virtual Safety Car. Eu vou assumir o P1 nas apostas. Eleonça líder. Paga DM. Meu amigo. Fui tombado. Não, mas a corrida não é possível, velho. Mas, cara... Pera aí. O Verstappen ganhou. Tá paga as apostas. E foi, foi ponto, tá? Quem vai chegar em primeiro lugar na corrida principal? Abertas as apostas. E agora? Desconfia do Verstappen? Confia mais ainda no... No... No Theo? Não, eu não pretendo zerar os pontos, não. Vai indo aí. Eu vou... Vou colocar uma lojinha pra vocês gastarem de outras formas. Gastar... Gastar os pontos, na verdade, né? Que é só... Só aposta, mas... É, alguma coisa de desafios, de... De sons na live. Algo do tipo. O dos sons eu pensei nos dois, mas, cara... Tudo quanto é som... Tem... É... Direito autoral, mano. O tema da vitória não deu. Eu tentei botar. Mas tem direito autoral. O Theo está punido ou não. Não, o Theo está punido. Trocamos a transmissão dele. A transmissão dele a gente trocou. Está uma nova. Ele está punido? Está. Está. Está aqui eu nem vou me prolongar muito também. Mano, não esperava não. Isso foi um choque aí pra mim, viu? Isso foi um... O Virtual Safety Car, mano. E a gente atrasou muito. Não foi só o Virtual Safety Car. A gente atrasou muito pra passar o Ocon também. Eu vi que demorou muito. E o Versaplen estava aproveitando e abrindo. Pra tirar aquela diferença... Foi complicado. Iniciar a corrida. Eu sou... Eu sou teimoso. Eu vou de novo no Pucher. 400 pontos no Pucher. 400 pontos no Pucher. Manoela, tem que ver a questão dos pontos que você tem. Ah, conseguiu. 400 pontos. Boa. Maluco. Eita, que tenha ponto. Está em jogo. Todo mundo apostando. Ele ouça a nova Líder. 31 mil pontos. Meu amigo. Foi se não tivesse o VAC. Sim. Com certeza ali. Acabou poupando o pneu dele. Bota não Pucher porque você zica ele. Não, cara. Eu não estou... Até eu largou em segundo. Uai, mas a gente trocou a transmissão. Não faz sentido ter eu ter largado em segundo. Apareceu o aviso de punição. E a punição é na corrida principal. Agora, por que? Não sei. A gente está com a transmissão nova. 98%. Não sei qual foi o rolê aí, não. Tá. Aqui a gente está de pneu duro contra os pneus macios. Então a gente tem que tentar levar o... Ó, o Russell está com muito pouco pneu macio. O Russell vai parar logo, logo, viu? O Russell não aguenta muito tempo na pista, não. A ceia está vazia. Não batam. Só isso que eu digo. Berman e Pucher. Seguem aí o ritmo de vocês o máximo possível. O Verstappen vem virando um 27.6. Conta um 28 da gente. Mas por enquanto está controlada a situação. Vamos, Theo. Acredito. Os pilotos estão usando quais pneus? Está aí, Elioza. Esquema de aposta. Em geral, indo no Theo. Mano. Eu vou no Theo de novo. É possível. Mas a Elioza ganhou... Eu acho que foi sozinha, se eu não me engano, nessa última. Mano, foi muito ponto pra ela. Muito ponto mesmo. Ó, o Posh está com 4.350 pontos. Faltam 4 minutos e meio pra fechar as apostas. Tem duas no Verstappen, 10 no Theo. E uma no Pérez. Nenhuma no Berman. Nenhuma no Berman. Ninguém liga pro Berman. Tá, vamos torrar esse pneu. Torrar com consciência. Volta 15 e a gente para. O Russell já parou? Não, mas o Russell vai já já parar. Não tem mais pneu. Não tem mais pneu. A gente tinha que passar o Gazi, né? O Verstappen tá só abrindo pro Gazi ali. Ele não tá servindo de nada ali. É, passou. Puxar, passou o Gazi. E vai chegar no Verstappen. O Verstappen aqui já tá salvando pneu. O Verstappen tá salvando pneu. Estamos na janela de parada. E na volta é 15. O pneu do Verstappen é 49. É, o pneu. Ele salvou bastante pneu. Agora ele vai voltar a abrir pra gente. Mas a gente vai parar antes. Na volta é 15. Vem puxar pro box. Primeiro jogo de pneu macio. Ok, nós vamos boxar agora. Boxar agora. Capito, boxar, boxar. Eita, meu Berman. Vamos ver onde o Puxer volta. É importante onde ele vai voltar. Se voltar na frente do Norris é God. Se voltar na frente do Norris... 9 segundos de pitch pro Puxer. Meu Deus. É drama. É drama. Mas voltamos na frente do Piastre. Do Norris não, mas o Piastre foi. Ok, volta. ADM, combustível. Berman tá escalando bem. Sim, eu falei. Deixa eu ver. ADM, hoje tem live da Ferrari? Não, Manuela. Amanhã. Amanhã teremos as duas. Reiss e Ferrari. Já já levou dessa. Não vai ter... Não sei se vai salvar o Verstappen. Não, eu conheci seu canal há 10 minutos atrás. Já estou assistindo sua live. Acompanhando você diretamente de Perth na Austrália. Nossa, valeu, Lucas Garcia. Muito obrigado, mano. Pô, de tão longe aí. Valeu. Obrigado. E aí, Lucas. Você joga o Perth 1-23? Posta do jogo. Salve, Talcoff. Seja bem-vindo. Não posso escutar live. Tá de boa, Talcoff. Boa tarde, Anderson Silva. Seja bem-vindo, mano. Salve, Anderson. Eu apostei no Tel. É, olha. As apostas ainda estão abertas? Ou já fechou? Não, apostas abertas. Mas tá pra fechar, viu? Quem de olho aí que não vai demorar muito, não. Tá, um minuto, mais ou menos, pra fechar as apostas. Tá, a gente já fez o primeiro pitch. Tel vem na oitava posição. Verstappen não parou ainda. Tá de pneu macio. Deve parar nessa volta, Verstappen. Verstappen deve vir nessa volta. O Tel tá virando... Essa última volta foi a volta de saída dos boxes. Verstappen nos boxes. Verstappen saindo dos boxes. Vamos ver o Tel. Tel vai ingressar na reta agora. Verstappen já tá saindo dos boxes. É... O Verstappen vai voltar bem à frente do Tel. Volta ali... Atrás do Norris. Atrás do Lando Norris. Tel vem na oitava posição. Cadê o Zou e o Stroll? Quando que eles vão parar? Beleza, estão de pneu médio. O Verstappen voltou de médio. A gente tá de macio. Ele vai torrar esse pneu médio aí nos primeiros instantes. Eu já tô ligado. Então, a gente tem que... A gente tem que agressivar um pouco. Tanto com o Berma como com o Cher. Não pode demorar nas ultrapassagens. Bandeira amarela. Não foi a gente. Magnussen rodou. Não foi a gente. Tá de boas. Parou o restante ali. É, o Stroll. O Stroll tá ficando em relação ao Verstappen. A gente tem que passar. O Puxer passou e vem atrás do Verstappen. O Verstappen é 83% de um pneu médio. A gente 83% de um pneu macio. É a briga pela corrida, velho. Assim como foi na Sprint. Volta mais rápida de Tel Puxer. 1,27.1. Eita, aqui tem muita mensagem. O pitch da Raiz estragando a chance de vitória da equipe. O dia falou que sua net estava ruim ontem. Ah, é o do... Acutar o cofre. Apostas encerradas. Quantas apostas tem em cada piloto? Vou já olhar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Bom, temos 4.950 pontos no pote. 15 apostas. 3 no Verstappen. 11 no Tel. E 1 no Pérez. Todo mundo foi no Tel, mano. Basicamente. Quem não foi no Tel, se o Tel não ganhar, tem chance. Com muita gente no Tel. O Berman vem escalando bem ali. O Berman tem ritmo, né? Também. O Cher está na confiança máxima. Mas vamos tirar um pouco a agressividade dele aí. Vamos tentar ver se ele consegue encostar um pouco mais essa diferença aí do Verstappen. O Verstappen está torrando mais pneu. A gente está segurando o pneu. A gente deve parar lá na volta 36. Com ambos os pilotos. É, chegamos no Verstappen. O Verstappen torrou o pneu até onde deu. Ia ficar com muito pouco pneu. Acabou salvando o pneu. E o Tel chegou. O Tel chegou. Cara, o Verstappen está mais lento. O Verstappen está mais lento. O Tel tem que atacar. Final da reta ali não deu. Vamos na próxima ali, Tel. Agora Tel usa a bateria. E o Verstappen está defendendo bem a posição. O Verstappen defendeu bem a posição ali. O Bermas chegou também. Tem que passar lá. Passa o Pérez. O Chai não está conseguindo passar o... Volta seguinte a gente entra. Então vamos atacar. Vamos tentar abrir para o Verstappen. Tá, abrimos para o Verstappen. A gente volta... A gente para nessa volta. Tá, para com o Puxer. Beleza. O Bermas também está com uma dificuldade tremenda de passar o... Passar o Pérez. Mas o Pérez parou no box. A gente vai parar logo. Deixa eu ver aqui as mensagens. Valeu, valeu Alexandre. Obrigado, mano. Todo diáforo morreu e tal cofre de Alfa Tauri. Vou sair da live. Valeu, valeu Alexandre pela sua presença. Muito obrigado, mano. Salve, Caio. Chegou o Caio aí. Enquestou no Alfa, o meu e tu e o Williams. Os dois param de novo. Sim. A gente e os caras também vão parar. O Chai já abriu três segundos para o Verstappen. Se o Verstappen não parar agora... Ele não vai ter como responder a isso, viu? Sim, eu comprei isso. É, ele não parou. Entrou só a gente. Não, 5.9 não, velho. Cara, a gente faz tudo na pista, mano. Opa, o Fanatec chegou. Adem, vou para a escola. Falou, se eu ganhar aposta, me manda lá no Discord. Beleza, Manuela. Quem você apostou, Manuela? Eu não sei em quem a Manuela apostou. Entendi. Sexta, se meu play pegar, bora jogar. Boa. Ah, apostei no Vespa. Beleza, falou. Mas eu acho que não vai dar Vespa. 2.9 a parada do Berman. Olha a disparidade. O cara que está brigando pela corrida, o pitch dele é uma lástima. O outro que não está... Mano, se não voltar de macio o Vestapen, não vai ter como essa corrida aqui para ele não, velho. Está virando um 25, o Pérez. O Pérez já parou ali atrás. A gente está virando um 26. A gente está um pouco mais tranquilo. No ritmo. Chegar e passar, Theo. Leclerc não tem pneu, mano. Não pode demorar muito, não, Theo. Boa. Nem no Ocon. Vestapen nos box, Ocon nos box. Theo Puxer é o líder. Theo Puxer é o líder. O Berman vem tentando escalonar de novo. Vestapen voltou de macio. Tem 10% a mais de macio o Vestapen. E 10 segundos de diferença. Será que vai conseguir tirar? Ele tem pneu para encostar um pouco mais. O Berman vai tentar chegar no Leclerc. Os caras estão torrando pneu, né? Tem isso. 12 voltos para o final. O Berman está precisando de combustível ali. O Puxer é só trazer para casa, galerinha. O Vestapen não está conseguindo tirar. Bom dia, bom dia. Meu bem. Salve, velho, Kille. Bom dia. Deixa o like lá na live. Deixa o like na live. Enquanto vai. 27. Tem bastante, mas cabe um pouquinho mais, galerinha. Cheguei tarde hoje. Chegou na segunda corrida, já no finalzinho da segunda corrida. Estamos finalizando. Fui ver a live da Ferrari. Passou dos 60 likes. Sim, valeu, galera. Caraca, primeira live da Ferrari lá, mano. O pessoal rochou no like mesmo. Está dando muita gente assistindo. Obrigado. Espero que vocês gostem. Estou fazendo... Terminamos a série da Aston Martin, né? O desafio feminino lá, com as duas pilotas. E agora a gente está na do Alonso, no modo difícil, com o desenvolvimento do carro ao contrário. Desenvolvimento by Paludeto. Foca só reta. Então, amanhã a gente tem de novo mais um episódio. Amanhã é tarde. Eu vou confirmar o horário para vocês, mas eu acredito que sejam 17 horas. Bom dia, Vinícius. Ah, o Vinícius já estava aí, né? Deu um bom dia para ele. Faz o meu serviço direito. Guarda um pouco de bateria no Tel, se precisar no final. Sim, está de boas aqui. Eu vou guardar combustível e a bateria vai ficar de boas também. Mas não vão chegar, não. E é também para não forçar. Para não ter risco de batida, de fritada. Bora lá, Tel. Eu falo para vocês. Não deu certo a sprint por causa daquele virtual safety car, velho. E olha o Berman. É a hora que o Berman cresce. Quando tem mais pneu que a galera. Bora, Berman. É agora. É tua hora. Faz teu nome, garoto. Chega no Leclerc, no Pérez e passa os dois. Bora, Berman. Passa o Leclerc também. Bora, garoto. Três voltas para o final. Vamos atacar agora. Vamos atacar com esse pneu macio. Tem muito mais pneu que a galera. Isso. Quinta posição para o garoto Berman. Confiança está como? Vem para cima do Gasly. A última volta vai dar. E Puxer traz para casa. Vamos fazer a volta rápida com o Puxer. O Puxer. A aliança não precisa. E vem para a vitória. Para a vitória. Até o Puxer vence com 14 segundos de diferença para Max Verstappen. Então, tranquilidade aqui no Qatar. Devemos ter também uma certa tranquilidade em Austin, né? É para si. Terceiro lugar. Ocon. Ocon fechando o pódio. Oliver Berman chegando na quinta posição. Leclerc e Pérez não foram tão bem essa corrida, nem o Alonso. E é isso. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Bora lá, Tel. Vai tentar a volta mais rápido isso aqui, não. A veria, tranquilo. Ia perguntar a mesma coisa para o Alonso. Será que a diferença entre pneu novo e gasto no manage 24 vai ficar menor? Cara, não sei. Eu acho que eles vão alterar totalmente essa parte de jogabilidade mecânica do jogo. Meio que mudou muito do 22 para o 23 a mecânica. E vai mudar bastante, eu acho. 24. Sim, exatamente. 20% faz gigantesca diferença. Mas volta mais rápido. Não. Tá bom, tá bom, tá bom. Manter ali. O Versápio chegou em segundo. A diferença diminui, mas ainda é quase 100 pontos. É difícil, galera. É difícil. O pitch da Raiz. Não sei como o Berman conseguiu um sexto melhor pitch ainda. Nessa jaca de pit stop que a gente tem. É, a gente gastou muito dinheiro com peça. Vamos ver como é que a gente ficou. Eu quero ver se tem pelo menos 20 milhões no caixa. Eu apostei no Theo. Olha o Berman aí, chegando a 74. Mais um fantasma no Japão nesse momento. Fiz duas asas para mim, as Alfa Romeu. Na coisa seguinte, usou e o bot se bater. Triste. Marcelo, tenta usar agressividade baixa e foco no ritmo nos dois pilotos. Principalmente quando eles estiverem um próximo do outro. Que diminui essa chance de bater. Não vai tirar totalmente, mas diminui um pouco. Tenta voltar. Não, calma. Venceu. Ganhou a aposta. Ah, falta pagar a aposta, né? Calma aí. Puxer, vitorioso. Então tá aqui. A maioria venceu. Os 11 que apostaram nele, venceram. Então não foi tantos pontos assim, né? Hoje foi meu dia de sorte. Geral ganhou. Olha o Caneta, já tem 3.700. Fala do Caneta. A live começou mais cedo? Não, começou no mesmo horário. 11 horas. É que terminou mais cedo mesmo hoje, né? É mesmo. Hoje foi duas corridas. Mas a gente vai deixar a próxima para amanhã. Hoje eu não vou prometer nada, galera. Mas talvez mais tarde tenhamos uma livezinha mais rápida lá na roxinha. Lá na Twitch. Então eu vou deixar o link aqui para vocês. Vocês já sigam aí para receber a notificação. Beleza. Na corrida eu nunca usei o pneu Red. Só o pneu médio e duro. Aqui nunca tá? Ah, não. Aqui é full conservar o Red. Na verdade a live começou no horário normal. Mas acabou uns 40, 50 minutos mais cedo. Melhorando o simulador. Vamos ver. 11 dias. Vamos virar logo o mês para ver quanto que a gente vai ficar no... Deixa eu só ver aqui. A gente não tem mais limite de custo, tá galera? Foi passado o limite de custo. Então daqui para frente não tem mais... Espera aí. Não tem mais como fazer peças. Construir, né? Então. Daqui para frente é só... 5 corridas aí no desespero da grana. Vamos ver aqui. Ó, entrou 4 milhões. Temos 19. Beleza. Minha voz já tá falhando. A garganta ainda tá ruim. Perdi a live. Cheguei muito atrasado. Pois é. Sede da Raiz deve estar no Catar. Só treina lá, é. A Kofi não conseguiu fazer nenhuma bet. E o Churras? Deu certo? A Deme vai patrocinar? E aí? Que horas? Que horas? Cara. Não sei. Na Twitch o negócio é que eu não tenho... Justamente para não ter muito programado. Entendeu o horário. Mas sigam lá. Eu acredito que umas 17, 16 horas. Algo do tipo. A gente fazer uma... Ou jogar um supermercado. Ou fazer uma corridinha lá da série da Alpine. A série do Palo Dê tá acontecendo lá. Não. Agora não, Eric. Agora não dá que se for fazer mais uma tem... A próxima GP tem sprint. A gente vai terminar mais de duas da tarde. A live. Tô muito ruim com estratégia de pneus. Cara. É usar bastante, Marcelo. Aquele... Aquele diagramazinho que tem antes de você começar a corrida. Estratégia de pneu. E ir testando. Macio, médio. Misturar com duro. Botar vários no atacar. Outros no conservar. Agressivo. Foi assim que eu mais ou menos fui descobrindo... Essa do... Do macio no conservar aqui. Boa tarde. Boa tarde, Caneta. Faço treino. Classificação boa. Mas na coisa sempre fico em último. É. Tem que... Tem que tentar melhorar a tua... Tua estratégia com os pneus. E sempre pensa assim. Se tu tiver um pneu melhor que o carro da frente. Tiver 10% a mais de pneu. Tu vai conseguir ser mais rápido que ele em algum momento. Não se desespera que o cara tá abrindo. Entendeu? Às vezes tá gastando muito pneu pra abrir pra ti. E depois tu chega. Então é ter mais paciência nessa questão dos caras abrindo na frente. Mas é isso, galerinha. Vejo vocês talvez mais tarde lá na roxinha. Sigam lá. Vou botar aqui mais uma vez. Deixem o like aqui antes de ir embora. Amanhã teremos a live da Raiz às 11 horas. E a série da Ferrari às 17. Beleza? Então teremos essas duas séries amanhã. Meu, muito obrigado a todos que vieram aí. Que compareceram. Interagiram no chat. Muito obrigado. É filme, é paciência. É paciência. Confiar na estratégia. Às vezes não dá certo. E é isso. Valeu, valeu galera. Valeu Eric Killer. Valeu Paulo D. Talcoff. Carlos Eduardo. Todo mundo. Não vou conseguir falar o nome todo mundo. Elioso. Arthur Oliveira. Caneta. Marcelo Giovanni. Muito obrigado a todo mundo que compareceu aí. Valeu, valeu. Marquinhos também. E é isso. Até amanhã às 11 horas. Vejo vocês. Galera. Tenham um bom dia. Tenham um bom almoço. E fui.